Música Estamos começando o meu, seu, nosso canal da curtição E hoje eu vou te mostrar tudo o que vai rolar aqui nessa noite maravilhosa Onde vamos dar o start na melhor época do ano, que é o São João Onde vai ter vaquejada, vai ter forró e vai ter a rocha também Então fica aqui pra conferir tudinho Música E falou em forró em Feira de Santana, falou em pau na muleira, né gente? Vocês não tem essa de esperar o São João chegar, é forró o ano inteiro, né? Isso mesmo, é forró o ano inteiro, com pau na muleira principalmente, né? A gente faz forró, mistura um pouquinho de tudo, mas essa época é a época de trocar um forrocinho Que é o que a galera gosta e o que a galera pede, né? E tem essa mistura, afinal vocês são a banda das vaquejadas, né isso? Exatamente, a galera, a turma forrozeira, a turma nordestina, né? O forró, a vaquejada, todo mundo junto, todo mundo colado E a gente faz forró e vaquejada e tudo o ano todo A pau na muleira é uma mistura diferente, é uma mistura quente e é massa, é isso aí Agora pra encerrar aqui, vou pedir pra vocês darem um alô pra galera que assistiu, conferiu esse ao vivasso de vocês aqui Que foi sensacional, manda um alô pra galera do Área TV Gente, beijo, muito obrigada a todos vocês que acompanharam no Área TV Muito, muito obrigado, cheiro no coração de vocês E quero encontrar todo mundo aí no São João, viu? É assim, Área TV, grande beijo da Paula Muleira, cheiro no coração, estamos aí De dizer que sou apaixonada Dá-me, bastos com a leite Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte, o coração é um menino E a mãe chora por dentro E segue seu destino E agora eu tô aqui com o Mastruz com Leite Que faz parte da história do Nordeste, né? Faz um patrimônio da gente Porque todo mundo que gosta de forró, que é nordestino Gosta de Mastruz com Leite Boa noite, gente, tudo bem? Beleza pura Olá, galera A gente do Mastruz com Leite tá muito feliz de estar aqui hoje Feira de Santana Participando desse evento tão bacana, viu? Lotadinho E eu quero parabenizar vocês pela indicação ao prêmio da música brasileira Como é que tá essa expectativa? Olha, primeiramente, boa noite A gente fica muito feliz com esse reconhecimento Porque são 34 anos de história Nós que estamos aqui hoje fazendo a frente A gente também contribui pra que esse prêmio chegasse Estamos concorrendo ainda, na verdade E a gente também não pode esquecer Todos os profissionais que por aqui pelo Mastruz passaram Também fizeram história, né? Todos os cantores, vocalistas, músicos, holdings Todo mundo que passou pelo Mastruz Tem uma contribuição gigantesca e muito importante Nessa indicação de agora E nós que estamos aqui agora, nessa frente A gente fica muito feliz por esse reconhecimento E vamos pra cima Quem é Mastruz é Mastruz E como tá a expectativa pro São João Já tá aí batendo na porta A gente já tá dando start, né? Tá batendo na porta, né? Esse momento que é tão especial pro Mastruz com Leite, né? Porque afinal de contas o Mastruz com Leite É a banda mãe, a banda oficial do São João Inclusive é a banda que todos os anos Lança sucessos em ritmo de arrasta pé Inclusive acabamos de lançar uma música chamada Balão de cores No sucesso do Mastruz E queria aproveitar e convidar a galera aí A baixar a música, a ouvir A adicionar aí no repertório Tá bom? Das quadrilhas Tá linda demais E agradecer a todos os mastruzeiros De Feira de Santana Da Bahia Nesse mês de junho O Mastruz vai rodar bastante por aqui E a gente ama esse estado E agradece sempre pelo acolhimento Pelo abraço E ó Um beijo do Mastruz com Leite pra vocês Obrigada gente Arrada Estou ansiosa pra dançar e cantar junto com vocês E aí me fala como é que tá A expectativa pra essa noite Vai dançar muito com a Rob? Com certeza Esperantar assim Eu ansiosamente Que eu sou louca apaixonada Hoje já tava maquiando Me arrumando O som dele Sou louca riada nele Esperantiosamente Se eu não sentar e chorar naquele camarote Não vai ser eu Arradou E eu amei seu look desse chapéu também Com certeza Garciso Não pode faltar o chapéu Pois é Curta muito Se divirta E aproveite a noite Obrigada Taironi Aqui a casa tá cheia O arraio tá lotado Tem a galera da vaquejada Tem a galera do forró Tem a galera da rocha E você acha que tem rapariga no meio? Tem Não pode faltar Todas as vezes que o Taironi tá aqui Essa casa é cheia E junto com o Tassiz Junto com o Astros com o Leite Foi maravilhoso Obrigado Pedro Santana Amo essa cidade E aí me conta Qual a sua expectativa pra noite de hoje? As melhores possíveis né É uma prévia do São João Uma festa Gente bonita Pessoas legais Forró Sofrência com o Taironi Então hoje tem tudo pra tapeter É isso aí Obrigada E a nossa transmissão ao vivo Só foi possível graças a Core 3 Que permite aí as nossas coberturas Em alta qualidade e alta definição Pra você aí de casa Sim, eu vou propor aqui um bate-bola De perguntinhas rápidas A respeito das suas músicas Pode ser? Pode ser Você já chorou na vaquejada? Claro A gente que é criador de cavalo Que tem equipe de vaquejada Quase sempre a gente chora Quando a gente toma um zero Quando a gente não ganha um prêmio A gente chora Então eu sou o cara que posso falar particularmente Que eu choro Hoje graças a Deus a gente tá chorando mais pouco Mas a gente chorou muito na vaquejada Qual o seu sonho? Ah, o meu sonho é continuar Trabalhando Dando o melhor pro meu público Cuidando da minha família Cuidando das pessoas que precisam de mim Esse é o meu sonho É que Deus me manter sempre firme e de pé Pra gente poder continuar a nossa história Qual a sua proteção de tela? Minha proteção de tela é a dona Poliana Tá lá em casa e agora a pérola, né? Não tem nem como negar São 16 anos, não são 16 dias E você já fez várias parcerias, né? No cenário musical Tem alguma que você ainda não fez E gostaria muito de fazer? Ah, essa daqui eu não nego pra ninguém Eu sou louco pra fazer uma participação Era com a afinada Marília no começo, né? Só que a gente tinha algo marcado Mas não tivemos a oportunidade Que Deus levou ela mais cedo Mas o meu sonho ainda é com o Jorge Matheus Que eu sou muito, muito fã do Jorge Matheus Inclusive a gente tá tentando contar Até os meninos já responderam Tá faltando só tempo Ansiosa por essa parceria E você, como especialista em coração de vaqueiro Vamos supor que eu esteja apaixonada por um vaqueiro Como é que eu faço pra amarrar ele de vez? Olha, não proíba ele de ir pra vaquejada Dê virote com ele na vaquejada Toma o drela, toma a pitul E é isso Se não pode com ele, junte-se a ele Esse é o segredo de você amarrar o vaqueiro Pronto, valeu Agora dá um alô pra galera do Águia TV Por favor, que tá assistindo a gente Manda um alôção pra toda a galera do Águia TV Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho Diretamente de Feira de Santana Tarcísio do Aquadeon No Área Rau E agora nós vamos amanhecer o dia Vem com a gente E essa foi a nossa cobertura aqui no nosso canal da curtição Pra você curtir daí, né O que rolou aqui nessa noite maravilhosa Que teve muito forró, muita rocha e muita vaquejada Se você não conferiu ao vivasso As nossas lives ficarão salvas aqui no nosso canal Pra você curtir quando quiser Um beijo e até a próxima